Você já conhece o Cartório Mais? A gente realiza serviços cartorários em todo o Brasil, de forma prática, ágil e segura. Aqui, você faz operações como reabilitação de crédito, solicita certidões em qualquer lugar do Brasil. E você ainda pode aproveitar as vantagens da pasta Mais, que reúne todos os documentos necessários para o crédito imobiliário. Visite uma de nossas unidades e conheça as facilidades de outros serviços cartorários. O programa Raiz e Jornalismo Cultural de hoje entrevista o poeta, dramaturgo, ator Léo Pereira. Alegria receber você aqui, Léo. Alegria minha, prazer. Espero que a gente tenha um bom papo. Vai ser sim. Edvalo Lourenço, vamos lá começar o programa com o Léo. Mais uma vez, uma alegria grande estar aqui com você, entrevistando os convidados do programa Raiz. Hoje o Léo Pereira, esse ator, dramaturgo, escritor, é um prosador, é poeta. É um sujeito do ramo. E você de casa vai gostar de ouvir a nossa conversa. É, que tem a pretensão de ser uma conversa descontraída, como é o Léo. Léo, você formou pela Universidade Federal em... 88. Em 88. Em 88. Desde então, ou antes até, você se dedicava à poesia, essa atividade que você desenvolve, você começou isso quando? Quando é que a interpretação, quando é que a poesia, quando é que o teatro entrou na sua vida? De que forma? É, assim, na verdade, por volta de 1977. Quem é poeta acaba escrevendo desde criança, de um jeito ou de outro, ali na escola já começa a identificar essa possibilidade. Mas eu acho que foi por volta de 77, principalmente em dois núcleos, dentro da Escola Técnica Federal de Goiás, onde eu passei a estudar no segundo grau, e no Teatro do Sesc, no Sesc do Setor Universitário, onde eu participava do grupo de teatro Opinião, e trabalhava como ator no grupo, e na Escola Técnica também tinha algumas inserções de teatro lá em que eu participava, e ao mesmo tempo escrevia como poeta. E depois participei muito daqueles concursos de poesia falada, produzidos pelo Eduardo Jordão, ali nos anos 80, final dos anos 70, começo dos anos 80, participei daquele momento ali, assim que começou a minha carreira, tanto de ator, quanto de contista, quanto de poeta, de dramaturgo. Ele falou aqui do Eduardo Jordão, mas quais os outros companheiros que te acompanhavam nessas aventuras aí, pela poesia? Todo mundo participava daquilo, tinha Pio Vargas, que era mais ou menos da minha idade, tinha Dilermando, Birajara Gali, aquele menino que morreu, que era muito bom poeta, o Tagore Biran, era Valdivino Braz, então assim, eu ficava brigando ali no meio daquela turma toda, e eu vinha com uma poesia um pouco mais teatralizada, desconstruída, a gente criava umas polêmicas, foi um momento importante para nós todos, eu acho. Bacana que na companhia, gente bacana também. É, o Léo, você foi assim, contemporâneo, amigo e colega do Pio Vargas, vocês fizeram trabalho juntos, o Pio tinha uma capacidade muito grande de agregar pessoas, de promover o trabalho das pessoas, ele tinha uma coleção, a chamada coleção PN, que era coleção porra nenhuma, era uma forma de valorizar, desvalorizando o próprio trabalho que ele fazia. Os avessos da poesia. Os avessos da coisa, uma coisa assim, às épocas, que dava um tom meio marginal na poesia na época, aquela coisa de xerox e tal. Quero te perguntar o seguinte, você continua na ativa, continua batalhando, você acha que hoje a moçada que está chegando tem o mesmo pique da poesia que tinha aquele pessoal dos anos 80 ou o pique hoje é outro, há outros estímulos, há outros esforços, há outras demandas concentrando o esforço da moçada? Não, tem sim, tem muita gente nova, legal aí, assim, eu até conheço alguns grupos de poetas, né, como, assim, a Casnir Barques, que é Camila Leite o nome dela, mas ela assina Casnir, o Alice Neto, né, tem uma série de poetas novos aí que eu tenho até interagido com eles em alguns momentos, né. Diego Moraes. Diego de Moraes, né, que é poeta e músico também, né, então, assim, e que são tão, tão, interferem tanto no cenário quanto a gente interferia naquela época, né. A poesia, quando é inteira, ela interfere mesmo, né. O que eu acho que a gente tem hoje, ao mesmo tempo que você tem uma explosão de comunicação, você tem também, essa mesma explosão parece que esconde ao mesmo tempo os objetos, né. A gente vive ainda, até hoje, né, o preconceito com a atividade artística, né, esse preconceito ainda perdura, né. Se a gente observar, por exemplo, agora mesmo a gente está no meio de uma polêmica aí, que é, porra, há quanto tempo que a gente luta para aprovar o Fundo de Cultura 2013, né. O Fundo de Cultura foi aprovado em 2013, foi marcado de pagar três vezes, não foi pago, né, e ainda continua esse impasse. O que gera isso? Na minha visão é o próprio preconceito com a atividade cultural, né, porque não é um dinheiro tão pesado assim que interfira tanto nos cofres do Estado para que o Estado não possa cumprir com essa atividade. Então, eu acho que isso resulta desse preconceito que ainda é hegemônico na sociedade e é hegemônico nos poderes, né. E a gente continua tentando vencer isso, né, todos nós, desde aquela época, desde Pio Vargas, né, passando agora por Wallace e por nós todos, a poesia sempre, né, a arte está sempre enfrentando isso. Quer dizer... Na verdade, né, Edivaldo, desculpa eu te interromper, a arte, ela sempre foi, assim, uma atividade um tanto quanto marginal, né. É uma coisa outsider, né, ela é um pouco fora do contexto usual. Se ela fosse um rio, ela andava, assim, pelo barranco, né. É, meu amigo do Amado da Conceição disse que a arte não adianta você tentar controlar ou prender, a arte acontece. A arte acontece. É, independente de você querer ou não. É verdade. E é isso que o Léo está dizendo, acaba dando a arte, a arte autêntica, acaba dando a ela uma certa natureza de resistência, né. Sim, sim. É, acaba que uma forma da sociedade persistir no seu lado mais puro, no seu lado mais criativo, é a arte resistindo à mesmice, à mesmerização da vida, né. Transformar a vida numa mercadoria, a arte não aceita. Mas aí, voltando aos avessos, também isso não impede que a gente exija o respeito pela economia da arte, que a sociedade entenda que valorizar essa economia da arte é importante, inclusive, para a gente construir segurança, educação, né. Dentro do papo até anterior que eu estava ouvindo de vocês aqui, né. Então, quer dizer, criar essa economia da arte, fortalecer essa economia da arte, e nenhuma economia se fortalece se não houver o Estado como indutor. Então, nós temos que matar esse preconceito. O Estado, aí não estou falando só do Estado de Goiás, não. Estou falando de município, federação e Estado, né. Todos os poderes, na minha visão, ainda têm preconceito com a atividade artística e a gente precisa vencer esse preconceito e passar a investir na atividade artística, porque ela é fundamental para que a gente enxergue um novo modelo de sociedade, para que a gente veja uma sociedade mais humanizada, para que a gente consiga enxergar em futuro breve, ou até já mesmo, uma sociedade menos preconceituosa, uma sociedade mais comunitária, né, de todas as formas. Isso interfere na saúde, na educação e na segurança pública, né, que são as palavras tão ditas aí nos últimos 30 anos. É, e se a gente reivindica o direito à segurança, uma melhoria na segurança, na saúde, na educação, também a arte é um processo de cidadania, né. A arte, ela tem essa reivindicação que os artistas fazem. Na verdade, ela é feita em nome de toda a sociedade, porque qualquer pessoa hoje tem direito à arte, ao acesso à arte. E o programa Raiz e Jornalismo Cultural vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Não some não. Você já conhece o Cartório Mais? A gente realiza serviços cartorários em todo o Brasil, de forma prática, ágil e segura. Aqui, você faz operações como reabilitação de crédito, solicita certidões em qualquer lugar do Brasil. E você ainda pode aproveitar as vantagens da pasta Mais, que reúne todos os documentos necessários para o crédito imobiliário. Visite uma de nossas unidades e conheça as facilidades de outros serviços cartorários. E você ainda pode aproveitar as vantagens de crédito imobiliário. E você ainda pode aproveitar as vantagens de crédito imobiliário. E você ainda pode aproveitar as vantagens de crédito imobiliário.